Fala pessoal, beleza? Vou começar um vídeo de uma máquina que... Ah, que pau, véi. Vou mostrar ela aqui já. Olha que lixo que mandaram. Não, gente, brincadeira. Calma, tá? Calma. Não tô falando que o computador é lixo. De fato, o gabinete é um pouquinho antigo, né? É a verdade. Um pouquinho, é. Tá um pouquinho sujo. Branco, né? Não tem como, né? Branco ele fica amarelado. Eu sou da época que isso aqui era o normal, né? O branco era o que era vendido, aí ficava amarelo assim. O gabinete realmente é um pouquinho antiguinho, né? Velho, velho. Falar a verdade, é velho mesmo. Mas a placa já é melhor, né? Não chega a ser uma topo de linha não, mas a gente tá falando de uma Asus. Rampage 3 Extreme. Placa muito boa ainda, tá? Dá banho em muita placa atual. Certo? Tem que deixar bem claro, viu? Eu comecei o vídeo zoando, tá? Foi zoeira. Eu não gosto nem de me alongar muito nisso aí, porque depois vem os comentários e fala bosta aí. Antes mesmo de assistir o vídeo, né? Aí já começa a me xingar. Como que você fala assim da máquina de cliente, sei o quê? Gente, o gabinete tá velhinho, tá? Tanto tá velhinho, que eu até sugeri outro, certo? E o cliente não aprovou. Ele aprovou... Na verdade, isso aqui eu passei pra ele o seguinte. O equipamento... Eu vou ligar ele aqui pra mostrar. O equipamento, parece que ele liga, mas não gera imagem. Alguma coisa assim. Aí o que eu passei pro cliente foi, olha, tem que fazer uma montagem. O jeito que tá aqui, ó. Ele chegou desse jeito, tá? Não fiz nada nele. Desligado aqui. Desligado aqui. Ah, lembrei. Ele tava fazendo overclock na placa de vídeo. Acho que rodando o 4Mark e o equipamento desligou. Aí ele tentou mexer lá e não conseguiu fazer da imagem. Aí eu passei pra ele e falei, deixa eu te falar um negócio. A primeira coisa que você tem que fazer é montar esse equipamento direito. Por quê? Porque a primeira coisa que eu vi foi isso aqui, ó. Olha os parafusos do lado. Tudo torto, tá? A placa não tá alinhada. Esse gabinete aqui, acho que nem... Desligado essa placa, pra falar bem a verdade. Nem deveria ser esse gabinete. Eu acho. Aí, falei, vamos montar ele primeiro que talvez já resolva o problema, né? E dependendo, já dou o suporte na placa, já faço o que tem que fazer. Mas a primeira coisa que tem que fazer é desmontar, tirar daqui e montar de novo do zero. Nem que seja nesse gabinete. Aí eu sugeri outro gabinete. Ele não tinha dinheiro, que eu passei um... Acho que eu passei o do meu irmão, tá aqui até hoje, né? Aquele Corsair ali, do Mata. Ele não aceitou, tá? Aí eu vou passar pra ele de brinde o gabinete. Mesmo assim, tá? Ele aprovou o reparo no equipamento, a montagem, né? Barra reparo. Mas o primeiro procedimento é montar ele. Aí eu vou fazer esse procedimento agora, desmontar todo, ver o que tá acontecendo, ver se realmente a placa de vídeo deu problema, se é a placa mãe que deu problema. O que aconteceu? Aí eu já vou montar em outro gabinete, certo? Vou montar em outro e eu vou colocar isso aqui de brinde pra ele. Não vai ter custo, não. Eu tenho outro gabinete. Eu tenho, acho que, três gabinetes aqui de abandonados, né? Que foram abandonados ou igual na situação do meu irmão, que já foi meu, mas eu não tô usando mais. Tem aquele Warrior que eu usei há um tempo atrás, que tá até plastificado ali em cima da prateleira. Aí eu passei, sei lá, acho que o valor de 50 contos, 100 contos, sabe? Mas ele tava sem dinheiro, mas não, beleza. Tá bom, né? Aí eu falei, vou fazer só o reparo. Só que eu, de surpresa, eu vou colocar o gabinete pra ele. Esse aqui eu vou entregar pra ele, tá? Esse gabinete aqui. Vai que ele quer esse gabinete, né? Depois ele monta lá, mas eu vou entregar no gabinete certo. No gabinete que é melhor pra esse equipamento. Porque é uma placa que esquenta muito e olha como é que esse gabinete não proporciona nenhum tipo de auxílio pra refrigerar. Então eu vou desmontar ele aqui rapidão e vamos ver como é que tá essa placa. Olha, só ligar ali antes, né? Pessoal, o equipamento não liga, tá? A placa de vídeo certamente queimou, ó. Tô startando ali, ó. Nem starta, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a placa de vídeo, ligar sem a placa de vídeo, vamos ver se ele vai ligar. Ó, eu tirei. Vamos ver se agora ele vai. Também não. Pode ser a montagem, né? Aqui tem o start. Aqui tem energia, tá vendo? Então ele deveria ligar mesmo. Ah, liguei só um, Getúlio. Não, não faz diferença. Então tu faz aqui. Pode deixar sem que ele tem que ligar. Então, algum curto circuito, alguma coisa que tá acontecendo, talvez relacionado só à montagem. Pura e simplesmente à montagem. Vou tirar ele todo daqui, vamos ligar ele fora desse gabinete e ver o que que acontece. Olha só, galera. Já desmontei. E eu liguei aqui, testei antes. Ó, energia. Já ligou. Tá vendo? Se vai dar imagem ou não, já dá história. Só que muitas vezes é uma questão de mau contato no próprio gabinete. Ou o que acontece bastante também. Deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Deixa eu botar ele no sofá. Não sei se é o caso, mas pode ser. Deixa eu até ver aqui, ó. Se tem. Não, não tem, ó. Pode ser isso. Olha só. Isso acontece bastante, viu, gente? Muito, mas muito mesmo. E dependendo da pressão que você coloca os parafusos, acontece isso. Tá vendo aqui, ó? Os buracos, né? A placa é bem grande. Então, tem um buraco, dois, três. Beleza. Aí aqui embaixo, mesma coisa. Um, dois, três. Aí ele vai ter buraco só aqui agora. Um, no mesmo alinhamento. Dois, três. Cadê? Três. Aqui não tem. Certo? Não tem. Agora, olha o gabinete. Como é que tá? Três. Três. Ó. Aí aqui tem um. Aqui tá faltando, né? Porque não tem aqui buraco. É bem no final. Um, dois, três. Mas e esse aqui? Esse aqui, ó. Tá bem embaixo da placa. Fica encostando aqui na placa. Placas grandes como essa que não tem. Tem só essas nove furações. Entendeu? Então, isso aqui pode ser o problema. Tá? É isso que eu falo. Tem que desmontar tudo, ó. Tá bem preso. Não consigo nem com a mão. Não consigo. Tem que ser com alicate. Ou com a chave própria. Não dá. Então, o que que eu vou fazer? Como eu já tirei ele agora. Esse gabinete não vou colocar ele mais. Eu vou pegar outro gabinete ali. E... Aliás, eu vou ligar. Ah, pode ser a fonte. É. O pessoal pode... Ah, o pessoal vai falar. Ah, pode ser a fonte, né? Duvido, tá? Uma VE600. Apesar de não ser a melhor série da Corsair. Mas é uma fonte boa. Vou tirar ela aqui também. E mostrar ligando nela. Eu não testei. Com ele fora. Mas não tem dúvida nenhuma que ela não tem problema. Vamos lá. Dessa vez eu coloquei até o 12 volts. Eu tinha testado com 12 volts com a minha também. Funcionou normal. Vamos ver se liga. Ligou. Tá vendo? Normal. Tá até fazendo check, inclusive. Então, alguma coisa relacionada ao gabinete. Provavelmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em timelapse. Eu vou deixar rodando aqui. Porque eu vou desmontar todo o equipamento. As memórias estão encaixadas erradas. Tá vendo? Tá tudo errado aqui. Eu vou ver se eu encontro uma presilha nova pra colocar aqui também. Acho que eu tenho aqui já. Enfim. Vamos lá. Vou montar ele todo aqui. Vocês vão acompanhar em timelapse. Vamos ver. Aí eu vou limpar a placa de vídeo. Desmontar a placa de vídeo. Dar um check nela. Tá? Limpar ela também. Ela tá bem suja. Bem, mas bem suja. E eu vou pegar outro gabinete. Vou escolher um ali. No gabinete. E vou colocar e montar nele já. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, já montou, deu um trabalhão isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Eu ia montar naquele gabinete que eu tenho ali, eu acho que esse aqui é o Water, é um que eu tinha, tava plastificado, bonitinho, deu pra ver, eu vi, Nick. O que foi isso aqui? Acho que eu troquei o gabinete e o cliente deixou isso aqui, não é isso aqui não é o Water não, mas ele não cabia, tá? Resumindo, a plaga não cabia aqui. A fonte ia ficar em cima, né? Davo, o cavalo dado, não se olha os dentes, né? Dizem isso, apesar que eu discordo aí, porque tem muita gente que olha assim. Mas não ia caber a placa mãe, porque ela é muito grande nessa rampage. Aí eu peguei do meu irmão, tá? O Cooler Master. Tinha um cooler aqui, mas esse cooler tá com defeito, aí eu até tirei ele. Engraçado que esses gabinetes, eles vêm mudando de acordo com os hardwares, né? Porque, assim, atualmente eles já viram com umas furações mais inteligentes. Esse aqui ainda é a furação mais antiga, então é um intermediário, tá? Eles vão melhorando com o tempo, né? Mas ainda assim, pelo menos coube toda a placa. Tá rodando 8GB já e colocado o módulo certo. São 2GB cada módulo. Fiz uma limpeza geral, vocês viram aí, troquei pasta termo, coloquei AGD900. Tá? Na Thermal Gliese. Também no processador, a temperatura do processador tá dando 34 graus Celsius, tá? Esse aqui, apesar de ser um cooler box, esse aqui é dos antigos. Esse aqui é bem parrudo, dá pra ver aí, ó. Então ele refrigera bem, certo? E até porque é um processador que esquenta bastante também. Troquei aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um pedacinho. Cadê, ó, quebrado, tirei. Tirei de uma sucata mesmo. Até a cor é um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais branco. Olha aí. O que mais? É... Bom, ele não trouxe os HDs. Eu até prefiro. Excelente. Mas, é, ele trouxe os cabos SATA estavam todos. Então eu deixei e deixei na frente mesmo. E a mesma coisa, eu vou deixar os cabos de conexão e de energia. Porque esse gabinete tem que ligar aqui. Se não, se tivesse os HDs aqui, eu faria o cable management. Bonitinho. Mas não é o caso aqui, né? Não tem jeito. Certo? Então, ó. Ficou. Diferença, né? Mas o gabinete também já muda completamente aí. Não tem como. Além disso, o que mais? Limpei a placa de vídeo. Eu vou colocar o meu SSD, tá? Já tirei aqui, ó. Vou colocar, testar o meu SSD. Deixa eu voltar para o zoom normal. E para testar a temperatura. Temperatura do processador eu consigo ver na BIOS. Também na placa da Ponte Sul e da Ponte Norte também tem. Lubrifiquei esse coolerzinho que tem aqui. Que estava bem duro, tá? Eu gosto de usar o óleo Singer, mas aqui não tem. Então, usei WD-40, que serve também. É o mesmo princípio, a mesma coisa. Então, é isso. Limpei todo o equipamento. Mudei o cooler de posição. Agora está jogando o ar aqui para dentro. E aí, a temperatura tende a subir e vai sair aqui. Aí, se ele quiser colocar mais coolers aqui, ele coloca depois. Eu não tenho essa quantidade de tapa-buraco aqui. Então, vou deixar assim mesmo. Como eu disse, cavalo W se olha os dentes. Vamos ler. Está bem. Ficou bem melhor, né? Fonte embaixo. Deu certo a atualização de BIOS. Agora vou colocar meu HD aqui e concluir esse reparo aqui. Colocar no sistema e tudo. Por favor, entre na BIOS. Ah, tá. Vou download do BIOS aqui. Fazer algum... Ah, se eu entrar na BIOS, para mostrar só a temperatura. Primeiro aqui as memórias. Aqui já aparece, 8 GB. Versão da BIOS 502. E aqui... Oita, caralho. Olha aí. Ó, temperatura. Processador, 32 graus Celsius, tá? Placa-mãe, 31. IOH, eu não sei. Pode ser ponte norte. E o ICH pode ser ponte sul. Não tenho certeza. Aqui ele tem a samba de proteção, tá? Se ele der overrate, ele protege. Ele desliga o equipamento automaticamente. Mas a ponte norte e ponte sul tá ok. Esse equipamento aqui costuma dar problema com a ponte norte, tá? Porque esquenta, né? Olha a diferença de ponte norte pra ponte sul. E olha aqui, ele tem o dissipador. Ele tem um cooler. Tem um dissipador. Aí tem o outro dissipador, que é esse grandão, que vai de fora a fora. E ainda assim, 50 graus Celsius. Certo? Ainda tem isso aqui. Mas, enfim. É um computador bem completo. Eu vou agora colocar meu SSD, testar o sistema. Mas não tem por que mostrar. Ah, soprei também a... Eu soprei todo o equipamento, né? No compressor que eu tenho ali. Mas soprei a ponte, tava bem suja. Mas agora já tá ok também. E eu vou reforçar. Eu tava zoando, tá? Equipamentos assim, eu sou muito fã. O gabinete é velho. É, tá bom. O gabinete é velho e não tem o que falar. Não tem jeito. Mas é o equipamento em si que é o que importa. Tanto que, tanto importa pra mim mais o equipamento, que eu estou doando esse gabinete. Eu tô doando. Porque isso aqui é caixa, gente. Isso aqui é ocupa espaço. Pra mim não tem servente. Eu sei que pra muita gente tem. Muita gente quer, igual esse vinique aqui. Ah, eu sei que vai ter gente comentar. Ah, me dá ele. Não, eu não vou dar. Eu deixo pra cliente. Quando o cliente chega, o gabinete velho, quebrado, caiu. Ah, eu tenho um aqui. Vou te passar aí, ó. Trintão, cinquanta contas. Pra mim isso aqui é besteira. Tá? Então o gabinete, sim. Eu afirmo. Ele realmente é bem destruído. Tá, branco, feio. O cliente vai levar ele embora, tá? Caso ele queira montar lá. Vai que tem um amor platônico por esse. Platônico não, né? Porque é dele, né? Mas vai que ele tem um amor por esse gabinete. Vai lá e instala de novo o gabinete. Mas eu vou deixar isso aqui que eu acho mais propício pra essa máquina. Certo? Então eu estava zoando, tá? Antes que eu venho falar aí. Estava com o equipamento velho. Pelo contrário. Eu amo equipamento mais antigo. Eu amo. Eu amo demais pra conta. Placa-mãe que eu digo. Porque o que vale pra minha placa, processador, memória, placa de vidro, isso aqui que é importante pra mim. Eu não gosto de coisa antiga e mexida. O que geralmente está atrelado. Porque quanto mais antigo, maior a chance de ter dado problema em algum momento da vida e consequentemente alguém ter mexido nele. Mexido que eu digo futricado. Manutenção, ok. Manutenção de forma correta, ok. Mas futricado, nossa senhora, é complicado. Mas eu de verdade, eu gosto muito. Tanto que acho que eu nunca comemorei tanto como aquele Pentium 2, né? Que a gente consertou lá, trocou a ponte norte dele e ele voltou a funcionar. De verdade. Fiquei muito feliz porque esses antigos valem muito mais pra mim do que esses mais atuais. Assim, eu particularmente gosto muito mais. Certo? Ah, mas uma coisa só. Tem muita gente que comenta em vídeo, fala assim, Tu, compra um termovisor, compra não sei o que. Do meio jeito que... Gente, aqui eu tenho compressor, termovisor, tem osciloscópio, tem uma porrada de ferramentas. Só porque nem sempre eu mostro em vídeo, porque os vídeos acabam prolongando muito já. E o termovisor tem um sério problema que é o quê? Eu tenho um termovisor pra seis técnicos, certo? Seis não, cinco técnicos. Cinco técnicos. Então, todo mundo quer usar. E o termovisor tem um seríssimo problema de lentidão. O sistema operacional dele é muito lento. Então, pra ligar... E a gente não pode deixar nem bateria nele, porque tem perigo de explodir, né? Vazar a bateria e explodir, porque já aconteceu isso no meu, inclusive. Porque ele funciona, felizmente, mas já aconteceu isso. Então, a gente tem que tirar a bateria, colocar a bateria, ligar ele. É um saco, tá? Então, assim, eu uso o termovisor. Só que nem sempre eu filmo o termovisor. Aí eu até comprei outro agora, no final do ano passado, na Black Friday. Eu comprei um, importei e tô esperando chegar. Deve chegar por agora. Não deve demorar muito mais não. Mas eu vou ter dois termovisores, tá? A gente tem ferramentas aqui. Só que nem sempre eu mostro, assim como o compressor. Não vou trazer o compressor pra cá. Os técnicos estão lá produzindo o dia inteiro. Eu fico aqui fazendo um ou outro, ou parte administrativa. Por que eu vou deixar o compressor ou trazer pra cá? Deixa lá. Termovisor, eu venho aqui e ligo rapidão os caras. Tá aí o termovisor? Empresta aí. Já pega de volta. Então, a gente tem esse ferramental. Só que nem sempre eu mostro, porque não dá. Tem que fluir mais rápido. Eu não vou mostrar mais aqui, porque agora é questão do sistema. Que provavelmente já tá funcionando isso. Que importa aí, qualquer outro relato ou problema que eu tenha, eu volto a filmar. E, recado, né? Se por acaso você quer enviar equipamento, acessa o site. É o primeiro link na descrição desse vídeo. Escolhe a unidade. Fala com a atendente virtual e ela vai passar todos os dados pra você enviar ou trazer equipamentos. Afinal, somos uma loja de porta aberta. Então, pode vir horário comercial de segunda a sexta, das 8h às 18h. Tá funcionando normal. E também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, curtir, compartilhar. Porque isso ajuda muito. Muitas pessoas agora realmente estão se inscrevendo no canal. E tá melhorando a porcentagem lá. Tá um pouco melhor, tem um pouco mais de inscritos que assistem do que os não inscritos. Porque antes era 60%, 70% das pessoas que assistiam não eram inscritas. Certo? Então é isso. Vou terminar aqui, porque hoje é domingo. Ah, por isso que eu tô, tipo, com essa roupa normal. Hoje é domingo. Eu tô adiantando as coisas aqui. E domingo, 5h30 da tarde. Então eu vou terminar isso aqui rapidão. Porque eu quero ir embora já, porque eu tô cansado. Já ontem e hoje eu fiquei trabalhando. E domingo, 5h30 da tarde.